Mais de 34 milhões de estudantes recebem todos os anos os livros didáticos do Ministério da Educação. As 430 toneladas de livros distribuídas pelos Correios vão chegar ao destino por meio de rotas marítimas e fluviais. Mesmo com o litoral tão extenso e tantos rios navegáveis, apenas 11% do total de cargas que circulam pelo Brasil chegam aos seus destinos pelo transporte aquaviário. A navegação entre portos do próprio país é chamada de cabotagem. Esse sistema começou a ser testado este ano pelos Correios por ser mais barato, eficiente e seguro. Uma simples barcaça consegue levar o mesmo que 15 vagões de trem cheios, ou 58 carretas lotadas. A gente já chegava ao Brasil inteiro, mas agora a gente vai chegar com mais qualidade, vai chegar com menor custo, mais eficiência energética, a gente vai ter menos dano à carga. Quando você manda carga, por exemplo, para o norte, você tem estradas que têm alto índice de roubo de carga. Pelo transporte aquaviário, isso reduz praticamente a zero. A carga escolhida para o teste é de livros didáticos. Mais de 34 milhões de estudantes em todo o país vão receber o material. O Correio, que nos anos 70 usava até a tração animal para chegar nos lugares mais remotos, agora em curta distância com a cabotagem. É uma escolha estratégica, né? A gente tem que testar o modelo. Por que os livros didáticos? Porque é uma operação sazonal. Então eu consigo isolar a operação do resto da operação dos Correios. Ao todo, são 430 toneladas de material do Programa Nacional do Livro Didático, transportados pelos Correios, que vão desembarcar nos portos de Salvador, na Bahia, Suape, em Pernambuco e Manaus, no Amazonas. A gente entende que vai ser muito positivo, tanto por causa da segurança que a cabotagem traz, né, como também por essa eficiência. Então a gente tem um grande volume de material sendo transportado de uma única vez e essa coisa do impacto também ambiental.